O que é aquilo voando no céu? Um alienígena! Ai meu Deus do céu, um alienígena! Ai meu Deus do céu, ele tá caindo aqui! Olá, terráqueo! Eu vim aqui pois eu quero uma coisa da terra. Eu quero a riqueza da terra. O nosso mundo não tem nenhum diamante. Poderíamos nos emprestar um pouco de minérios? Não, eu não vou emprestar minério nenhum! Não vou emprestar minério nenhum! Ah é? Ai meu Deus, droga, droga, eu tô sendo abduzido! Ai não, fui abduzido! Ah droga, eu preciso sair dessa nave sem que ele me veja. Vou pular aqui. Ai meu Deus, um monte de alienígena! É tão bem que eu tenho essa arma aqui. Toma alienígenas! Toma! Toma! Ah, ele tá me abduzindo de novo! Ah, tem câmeras em todo lugar da nave! Eu sei! Quando você sai e quando você não sai! Ok, 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 tem que montar um outro plano pra eu sair da nave. Bom, eu tenho esse jarro aqui. Eu tenho esse jarro. Talvez se eu jogar nele... Ai! Pula! Pula! Ah! Eu consegui escapar da nave daquele alien lá! Ai meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Mas eu nunca desisto! Ok, agora é a batalha final! Ai, 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 ai! Agora eu tenho que sair daqui o mais rápido possível